Agora ele já está filmando Bem amigos da Rádio Cuaca Estamos aqui vendo o grande clássico que é Boca Louca Opa, opa Boca Louca não Belo Boca e Flamenguinho Bate a bola o time do Belo Boca Vem jogando ali pelo número 21 Já botou ali na frente Já tirou o Nenê Opa Nenê Já dominou aqui no meio O Negão O Negão vai virar aqui na ponta Jogou no Junho da Carroça Quem bate frente é ele Já dominou bonito A torcida já se animou Junho da Carroça botou Vem o menino ali que não tem tamanho Vem o Poca Sombra Botou, perdeu a bola Perdeu a bola E a bola O juiz disse que era do Flamenguinho O Junho não concorda com ele Vamos ver o que vai acontecer Bateu a bola no time do Flamenguinho Gutinho Dominou ali no meio Virou bonito lá O vento não ajuda A bola uma viarada Furou ele Olha o Nenê Lá vem o Nenê Esperança de gol no time do Belo Boca Lá vem o Nenê Já girou lá na ponta Vai pintar, vai pintar Olha o gol, olha o gol Olha o gol Olha o gol Meu Deus Meu Deus do céu Olha o gol do time do Belo Boca Vai pintar Desespero no time do Flamenguinho Mas o que está mostrando o Nenê Que nesse jogo é brincadeira É gente É brincadeira O Nenê que está jogando muito A sua estreia hoje Jogador mais caro da partida E está só emprestado Para o time do Belo Boca O Nenê vai jogar Três temporadas Pelo Belo Boca O Nenê Vem com a boa fase Vem jogando o baralho Que é uma beleza E lá vem o Nenê Já dominou A bola escapulida O pé dele Já está jogando A zaga do Flamenguinho Já dominou por ali Com o Nenê Racha de qualquer maneira Lá vem o Kelvin Vem correndo O Pedrinho não domina Vai falhar Será que vai furar a zaga Chega de qualquer maneira O Nenê Afasta o perigo Olha o veterano Zangiep Dominou ali no meio Já chegou o Lourão Já botou no meio Lá vem Esqueci o nome dele Mas botou o Nenê Na frente É perigo Nenê É perigo de gol O goleiro já saiu ali Saiu bem O goleiro já arrastou A bola O time do meio Aqui no meio de campo A bola é toda Belo Boca Lá vem o Davi Davi já virou Júnior da carroça De corpo Não vai pegar mais Não vai pegar O que você está achando Desse começo do jogo Rapaz Esse Júnior da carroça É brincadeira Viu Então vamos lá Lá vem O Flamenguinho já bateu Samuel já foi escorado É o número 4 Girou Girou mal Samuel Faça o Nenê Gol de qualquer maneira Lá vem Olha o Nenê Se passar já foi Falta o Nenê Que já girou bonito Vai pintar Olha o gol Olha o gol do Belo Boca Falta o Nenê Falta o juiz Diz que não houve nada O time do Flamenguinho Está desesperado ali Pedrinho dominou no peito Pode pintar o primeiro gol O Flamenguinho escorregou Está impedido Seu juiz Está impedido Já levantou a bandeira O nosso assistente Como é o nome dele Rubão 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 levantou a bandeira Dizendo que Tiro de impedimento Para o time do Belo Boca Vai botar a bola no chão Quem vai arrastar ali É o Thalia Não é o Thalia não Eu pensei que era o Thalia O número 2 Parece ou não parece Gêneson Rapaz é parecido Mas não é o Thalia Então lá vem o Zangief Que já dominou ali no meio Não foi Nadinho O juiz marcou Está marcado Falta do Davi Que matou o Golias Ali no meio de campo Ah não É o Joel O Joel O jogador mais conhecido Como o Canoa do 47 Mas vamos lá Lá vem Zangief Do Street Fighter Dominou a bola ali no meio de campo Ele vai girar Vai girar Vai bater a bola lá Fica um louro ali Que eu não sei como é o nome dele E vai O juiz não autorizou Mandou sair mais ali Dissima o louro Então vamos lá Vamos lá Lá vem Zangief Vai bater a bola O Kelvin pediu lá pela lateral Cantei a jogada Passou Vai pintar Olha o gol Olha o gol No bate rebate Fasta a zaga De qualquer maneira do Belo Boca Lá vem Davi Rabotou Olha o Nenega Nenega olhou ali Ver se estava em perdimento Não estava Dominou ali Como é o nome desse aí? Aba O Aba O Aba botou no louro Virou o Aba Lá vem o Aba de novo ali pelo meio Bibi Chega a Aba A vacalhação Lá vem o Canoa Jogou no Zangief Do Street Fighter Tentou girar aqui No Samuel Mais conhecido como Ronaldo Do 47 Botou na frente Olha o louro do Satanás Perdeu a bola Para o número 6 Esse é o Cantor Belo Tudo bem Tudo bem E vamos lá O Galo canta O Macaca Suvia No cu do Vigia 33, 33 No primeiro tempo 0 a 0 Flamenguinho Belo Boca Lá vem o Aba Já perdeu ali Lá vem Olha o China O China parece Joga do Argentino Mas jogou lá Vem Pedrinho O time do Flamengo Não se dá para o batido Está bem Está bem no começo do jogo Belo Boca Rapaz Esse Junho da Carroça É brincadeira Afasta Olha o Thalia afastando errado O Thalia afastou errado Lá vem Pedrinho Vai para cima dele Pedrinho Foi para cima De qualquer maneira Girou mal Girou mal Afastou o perigo Lá vem o Junho da Carroça Olha o contra-ataque pitando Junho da Carroça Zanguef Zanguef no Street Fighter Dominou É no bate-rebate O jogo continua feio Nenego Pede lá na ponta Bola para ele Virou mal Virou mal O cantor Belo Lá vem Vivi Com a bola Afasta o perigo De qualquer maneira O que você está achando Do jogo aí Gênison Rapaz O jogo está Para a pau Mas Assim Tipo A natureza Vamos lá Bibi Já bateu Lá vem Lá vem o time do Flamenguinho Chega o time do Belo Boca Não quer saber de brincadeira Chega ela para o China Que parece argentino Mas é chinês Olha brasileiro É dos canas Tudo bem Lá vem Já botou aqui no meio O time já recuou Mais atrás com o Bibi Que está jogando de lateral direito Botaram o Edu para o meio Bibi pode perder a bola Ele se pinta Puxou bonito Trouxe para o meio Girou bonito Botou o Joel Joel não conseguiu Domínio e afasta Opa seu juiz